O Supremo Tribunal Federal marca para novembro o julgamento das três ações referentes à responsabilidade das redes sociais sobre o conteúdo publicado. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Pedro, que mudanças estão por vir? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Kátia. Bom dia também pra todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa sexta-feira. São algumas mudanças significativas, especialmente no que diz respeito à remoção de conteúdos como, por exemplo, desinformação, que a gente chama de fake news, e também conteúdos de discurso de ódio na internet que poderão ser retirados do ar de forma extrajudicial, ou seja, sem uma intervenção, sem uma decisão da justiça. Esse assunto chegou a ser pautado para julgamento no STF no ano passado, na gestão da ministra Carmen Lúcia. Só que ele foi retirado de pauta a pedido do relator de uma das ações, o ministro Dias Toffoli, que apontou a necessidade de aguardar uma resolução do Congresso com relação a um projeto sobre a disseminação de informações, aquele projeto das fake news. Só que esse projeto acabou não indo pra frente, a Câmara não votou, não levou adiante esse assunto, e, portanto, ele está sendo retomado agora no Supremo Tribunal Federal. Esse é um tema que ele divide bastante opiniões, inclusive em discussões prévias ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Você tem, por exemplo, de um lado, empresas como a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, você tem também o próprio Twitter e outras empresas de conteúdo de rede social, enfim, são empresas de internet, as big techs, que elas se opõem a essas ações que estão no STF. Por outro lado, você tem entidades da sociedade civil que defendem essa regulamentação, esse cumprimento, segundo eles, do marco civil da internet. O marco civil da internet, que dita as regras do que pode ser feito, do que não pode ser feito na internet brasileira, ele diz que, atualmente, ele diz que as provedoras poderão ser responsabilizadas pelo conteúdo gerado por usuários quando descumprirem decisões judiciais de remover publicações que violem a legislação. Só que, no entanto, no Supremo existe avaliação de que é necessária uma regulação do setor e é justamente isso que o STF esperava do Congresso e acabou não acontecendo. São três ações, como eu disse, né? Vou passar rapidamente pelas ações aqui para a gente entender o que está em discussão, porque uma delas é relatada pelo ministro Dias Toffoli, como eu disse, e que julga a constitucionalidade da regra do marco civil que exige ordem judicial prévia para a responsabilização dos provedores por conta desses posts considerados ilegais. A gente também tem o processo relatado pelo ministro Luiz Fux, que vai discutir se uma empresa que hospeda um site na internet deve fiscalizar os conteúdos ofensivos e retirá-los do ar sem a necessidade de uma intervenção judicial. E, por último, a gente tem a ação relatada pelo ministro Edson Fachin, que discute a legalidade do bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp por decisões judiciais. Tudo isso que vai ser discutido no STF a partir do próximo mês e a gente acompanha essa discussão bem de perto aqui em Brasília.